Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E a gente começa esta edição falando da greve dos policiais civis. A categoria se reuniu em frente ao Tribunal de Justiça durante uma reunião entre o sindicato e o governo de Alagoas. Policiais civis em greve voltaram a se reunir, desta vez em frente ao Tribunal de Justiça na manhã desta quarta-feira, dia 11. Eles aguardavam o resultado da reunião entre o sindicato, o desembargador Alcides Gusmão e representantes do governo de Alagoas. Desde o dia 18 de abril, policiais civis de todo o estado estão em greve. De início, os servidores reivindicavam reajuste salarial referente a 60% do piso dos delegados de polícia, o que equivaleria a R$ 8.400. Semana passada, o governo afirmou que só poderia oferecer o reajuste de R$ 3.600, mas dois dias depois, o governo recuou. No momento, a categoria afirma que não aceitará nenhuma proposta abaixo de R$ 5.500. A expectativa é que o governo realmente esteja disposto a resolver o problema da segurança pública, apaziguando essa greve através de uma proposta que venha a contemplar a categoria. Que os policiais civis, na verdade, buscam a correção salarial, visando a justiça dentro da nossa carreira, porque é inadmissível um delegado receber R$ 14.000 inicial e o policial R$ 3.000. Então, para que ocorra um equilíbrio, uma harmonia financeira e profissional dentro desse espaço que é a delegacia, é necessário que o governo nos traga uma proposta que diminua esse forço. E com isso, possamos encerrar essa greve e retomar os nossos serviços para promover a segurança pública no estado de Alagoas. No final de semana, o Sindipol foi surpreendido com a decisão da justiça de bloquear a conta bancária do sindicato e descontar R$ 500 dos servidores grevistas. A Procuradoria-Geral do Estado também chegou a pedir a prisão do presidente do Sindipol. É uma afronta ao Estado democrático de direito do trabalhador e, é claro, quando alguns vão à rua buscando reacender a chama do militarismo e da ditadura, a gente se preocupa, porque isso aí foi uma demonstração do governo que existe resquício dessa época tão triste na nossa história. Em apoio à greve dos policiais civis, dirigentes de diversos sindicatos, Iacute e Alagoas, também participaram do ato desta quarta-feira. Claro que nós, enquanto movimento sindical, não poderíamos deixar de estar aqui, prestando essa solidariedade aos companheiros policiais civis, uma solidariedade irrestrita, visto a criminalização que este governo vem fazendo ao movimento sindical, bloqueando as consignações, prisão para a diretoria, desconto de R$ 500 para cada servidor, que é cômico, até parece que ele não sabe quanto o policial civil recebe. O governo está esperando agora uma janela, que é o projeto 257 que tramita no Congresso. Esse projeto de iniciativa do governo federal, ele impede reajuste no próximo dois anos, ele cria um calendário e cria programas para demissão voluntária incentivada dos chamados PDV, ele proíbe a progressão de carreira, que é o caso do Sindipol, que tem progressões a ser finalizadas até dezembro de 2016, inclusive com retroativos. Então o PL 257 também é um crime contra os trabalhadores, em particular contra os servidores públicos. Fundamental importância, a participação não apenas dos bancários, como de todos os movimentos, em apoio ao movimento do Sindipol, porque isso na verdade é uma armadilha muito grande, aonde irá se expandir certamente para todo o Estado e para a nação como um todo. Então essa armadilha nós temos que acabar com ela imediatamente. Nós temos que combater esse governo de mentira, governo que promete algumas coisas e de repente quando assume faz uma outra. A importância do apoio é mostrar a unidade que a classe trabalhadora sempre manteve, através das pautas que são comuns, algumas reivindicações comuns, a todas as categorias, independente do setor de serviço no Estado. Hoje aqui estão todos os sindicatos, a gente está aqui prestando solidariedade e a CUT não é diferente, até porque o sindicato é filiado à CUT, então a gente tem que estar aqui sim, dando apoio, dizendo que essa luta é uma luta de toda a classe trabalhadora do Estado de Alagoas. As lideranças sindicais estão aqui para a gente reforçar essa luta e dizer, mexeu com um, mexeu com todos. A greve continua, a greve continua, o time de foco, e sexta-feira, companheira, vamos modificar isso aqui porque a decisão que é a gente de aceitar isso aqui ou não é muito importante para a categoria. E os servidores municipais também continuam em greve. A gente acompanhou mais uma Assembleia do Sim de Saúde. Numa Assembleia lotada, servidores da Secretaria Municipal de Saúde voltaram a se reunir para avaliar os rumos da greve que já dura três meses. O impasse com a Prefeitura é pelo reajuste salarial de 10,5% que equivale ao IPCA. Até o momento, a Prefeitura só ofereceu 3%. No momento, Pabllo, que não dá mais para estar estendendo essa greve, isso prejudica também a comunidade, o servidor não tem interesse de manter isso por muito tempo, mas a gente tem que chegar a um ponto final. Então, quarta-feira, nós conseguimos, através do líder do governo, agendar uma reunião com o prefeito Rui Palmeira. Ainda vamos verificar a questão do horário daqui para mais tarde. E nessa reunião, a gente vai chegar, tem que chegar a um consenso. Nós temos que chegar a um consenso, o prefeito tem que ter a sensibilidade e reconhecer que os trabalhadores devem ser valorizados. A questão salarial perpassa por várias outras questões, como a falta de condição, está faltando material e muitas coisas. Então, a gente precisa chegar a um momento desse para definir realmente qual é a porção política que o prefeito quer dar. Então, quarta-feira, as entidades e o centro de saúde vão participar dessa reunião e vamos ver se a gente consegue pôr fim nessa situação de greve. Na próxima quarta-feira, dia 11, o Sindicato de Saúde vai se reunir novamente com representantes da Prefeitura de Maceió. A Assembleia desta sexta-feira deliberou uma nova mobilização para a próxima quinta-feira, dia 12, na Praça Deodoro. Aqui é parabenizar os trabalhadores, servidores públicos que vieram aqui da saúde hoje na Assembleia. E, claro, os servidores querem resolver a situação, os servidores querem saber realmente qual vai ser a porção da Prefeitura. Que nós temos outras pautas para discutir, que hoje as unidades estão sucateadas, está faltando as vacinas em plena campanha, medicamentos. Então, o trabalhador do município de Maceió é um trabalhador abnegado e quer realmente que a saúde do município de Maceió avance. E isso a gente tem que fazer em conjunto e discutir com o prefeito do Rio Palmeira para que a gente saia desse impasse aqui em Maceió. Semana passada por todo o país, aconteceram vários atos contra o golpe. Aqui em Alagoas, a Frente Brasil Popular realizou um ato no calçadão do comércio. Integrantes do movimento Frente Brasil Popular estiveram no calçadão do comércio num ato que fez parte de uma atividade nacional contra o golpe e pela democracia. O protesto aconteceu na semana em que o Senado votou o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Esse ato hoje aqui é um ato que simboliza um ato nacional em defesa da classe trabalhadora. É uma paralisação onde o estado de Alagoas, junto com os demais outros estados, estão realizando atividades no dia de hoje para mostrar para a sociedade que a classe trabalhadora está cada vez mais forte, mais consolidada e que a gente está preparada para enfrentar, infelizmente, essa situação que está posta para o nosso país. Não esperaram nem terminar o golpe para começar a apresentar o pacotão. Essa questão da ponte para o futuro, na verdade, a gente vê que é ponte para o retrocesso, porque, por exemplo, já estão traçando ou já estão tramando como entregar o pré-sal, como entregar, por exemplo, a Caixa Econômica Abrindo Capital. Então, isso quer dizer, isso é um recado para os trabalhadores, de que os problemas dos trabalhadores vão aumentar agora, para aqueles que conseguirem emprego, além de aumentar o desemprego, aqueles que conseguirem emprego ainda vão ter embutido nesses empregos a precariedade, porque os projetos de lei aprovando a terceirização já estão a caminho, já estão bem avançados. No final da tarde, membros do movimento caminharam pelas ruas do comércio e se juntaram ao Grupo de Mulheres pela Democracia, que também realizava atividade no centro de Maceió. Animadas, elas batucavam e cantavam numa ciranda formada no calçadão. A presidente do Cinteal, Consuelo Corrêa, falou com a nossa equipe sobre a aprovação da Lei Escola Livre, conhecida como Lei da Mordaça. Nós recebemos educadores com bastante indignação, porque quem apresenta um projeto de lei desse para a Assembleia Legislativa tem alunos na rede privada, tem alunos na rede pública, né? Então, assim, dizer que a escola tem que ter neutralidade é falácia, é uma inverdade, até porque de onde você está, você opina, a instituição e a igreja opinam, os educadores opinam, a imprensa opinam, então isso é uma inverdade. É CCA, a liberdade de ensinar, é proibir que os educadores façam um debate ampliado no espaço escolar, construir cidadão reflexivos, críticos, que contextualizem esse momento. Eu não sei como é que isso aqui, como se dará os conteúdos trabalhados em sala de aula a partir de agora, visto que boa parte dos conteúdos do Enem, eles buscam essa contextualização, o que a gente ensina hoje não é dissociado do momento, a gente busca os textos mais, como referência mais atuais, e querer punir, né? Na forma do regime do servidor público. O educador que transgredir a lei, isso é perverso, é um retrocesso para a educação, nós estamos sendo chacota hoje nacionalmente, ontem saiu matéria no jornal Hoje, como é que a Lagos tem os piores indicadores educacionais, maior entre analfabetos, e aprova uma lei desnecessária, que não é cabível. Então, o remédio jurídico que estamos buscando é entrar com a DIN, para que essa lei não se efetive, não se concretize. Hoje, às 15 horas, teremos uma reunião no Palácio do Governo, para... ele já publicizou o que vai entrar com a DIN, nós também, via nossa confederação. Então, vamos buscar todos os mecanismos jurídicos para barrar a efetividade dessa lei. Música E os eletricitários começaram a campanha salarial 2016. Nós conversamos com o diretor do Sindicato dos Urbanitários, Vicente Oliveira, que falou sobre a primeira assembleia que aconteceu na sede da Eletrobras. Hoje, os trabalhadores da Eletrobras Distribuição Alagoas, também da CHESF, mais cedo de manhã lá, em Rio Largo, e às 11 horas, no prédio sede da Eletrobras Distribuição Alagoas, fez uma assembleia para debater sobre a campanha salarial, o acordo coletivo de trabalho, e a luta pela participação dos lucros e resultados, que é direito dos trabalhadores, e que a Eletrobras vem insistentemente na negativa de fazer esse pagamento, de garantir esse direito, além da luta contra a privatização e da luta pela democracia e manutenção dos direitos dos trabalhadores. Música E a Frente Brasil Popular realizou uma plenária temática com o tema O Judiciário e o Golpe. O evento teve como palestrante o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, Tutiméis Ayrã. Música O tema do nosso debate hoje é o Judiciário e o Golpe. E vai ser importante para que nós, enquanto militantes, e para que a sociedade também compreenda qual está sendo o papel do Judiciário nesse processo de impeachment da Presidenta Dilma, nesse processo de enfraquecimento da esquerda, dessa tentativa de enfraquecer a esquerda no nosso país. Então, o desembargador Tutiméis Ayrã, ele tem uma postura jurista, uma postura justa, e vai trazer muitos subsídios para nós, para que esses subsídios sejam reproduzidos no debate que nós pretendemos ampliar com a sociedade. Estamos num momento de resistência e para que a gente resista a essa situação, esse cenário político atual que ameaça as nossas conquistas, que ameaça a soberania do país, nós precisamos entender como é que funciona a máquina do Judiciário e qual está sendo o posicionamento, infelizmente, do Judiciário nesse país com relação ao golpe. Está sendo negativo, está sendo um golpe, chamamos de golpe do Judiciário. Além do golpe da mídia, nós temos o golpe do Judiciário. E é a prática pela Presidente Dilma de crime e responsabilidade. E eu vou mostrar que é que a Presidente Dilma não praticou crime e responsabilidade. O que a Presidente teria tomado empréstimo, veja, e até a caracterização do empréstimo é controverso, mas admitindo que tenha sido empréstimo, tomou empréstimo não de município, não de Estado, não do Distrito Federal, não de entidades vinculadas a ele. Tomou empréstimo da Caixa Econômica Federal. Desembargador, o senhor acredita, então, que o STF, seguindo essa lógica jurídica, vai barrar o processo do impeachment? Veja, esse é o grande debate. É aquilo que, inclusive, me mobiliza de estar aqui. Há duas correntes claríssimas dentro do STF. A primeira corrente é a corrente que entende que o fato do STF ter definido o rito do impeachment é exaure a participação do STF. Então, tudo mais seria o que a gente chama, tecnicamente, de ato político discricionário, que não ensejaria, portanto, qualquer tipo de controle. Essa é uma corrente. Ministro Tófoli, ministro Celso de Mello, ministro Fux e ministro Gilmar Mendes. Mas há uma outra corrente capitaneada pelos ministros Barroso, ministro Marco Aurélio e ministro Lewandowski, que entende que não. que o procedimento do impeachment, embora o ato político praticado pelo Congresso Nacional, deve ser controlado, porque, há um detalhe, não é um ato político como outro qualquer. É um ato político que pressupõe a existência de um crime. De um crime de responsabilidade. E para avaliar se houve crime ou não, até porque isto é uma discussão eminentemente técnica, é preciso que o Supremo se debruce sobre isso, na condição de guardião da Constituição. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens, pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com.br Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceo.com Acompanhe a programação da TV Com através do nosso site, tvcommaceo.tv.br Tenham todos uma boa semana e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri